Boa noite, boa noite, pessoal! Mais um Blade Podcast, eu, Raul, Inimarino e meus um palumpo ali, ó! Ué, vocês conhecem alguém mais inteligente que o Marcelão? Ele chamou os caras, dá o curso pros caras, recebe pra isso e ainda tem os escravos pra ficar trabalhando, fazendo faca pra eles. Esse homem é um gênio! Ó, o Ivan voltou, gente, o Ivan tá com um probleminha de sinal aqui, vamos ver se vai dar certo. Opa, Ivan! Tomou online, Ivan! Não foi! Ó, o Vagnão! Vamos, vamos, vamos começando até o Ivan engrenar ali, vamos agradecendo a galera que chegou antes. Londres continuaria às 18 horas em ponto, Deus abençoe. Marcos Huss, Hamilton, Hamilton... Hamilton, filho, não é em inglês, é Hamilton. Hamilton Campos. Ó, Milton, tá na hora de você vir aqui do Blade, hein, velho? Tá aqui com a gente direto, bora marcar um Blade aí com nós. Rafa Facas Customs, Raimundo José, Diego Vieira, Grecão, o homem que quebrou duas facas em uma semana. Eu sei como é, meu irmão. Temer que ir ali, Galhardo, que quebrou. Inox, cara, lixando sem apar embaixo. Cochou a espiga. Pau! É foda. Esse é o lado ruim da espiga temperada, que a gente tava falando aqueles dias. Galhardão, meu irmão, que tá correndo atrás das coisas com a Silvana. Igor Inácio, Diegão, Roberto Baeta, Leandro Silva de Souza, Itamar Hoffman, Rafael Teixeira de Souza, já falei. José Edelar Cândido, Aline Hoffman, saudosa guasqueira nova no pedaço. Giovanni da Mata, Christian Ackerman, Cristiano das Neves, Felipe Valgoi, Eduardo Teodoro Mendes. O cara que vai fazer tatuagem, vai sortear tatuagem grátis no Salão Polícia de Cuidaria. Não percam, dá uma olhada no perfil dele lá, segue o Du lá, vê coisas bem legais. A gente teve uma prévia de alguns desenhos. Eu já vou concorrer também. E olha que o que não falta aqui é pele pra tatuar. Volney Kroger, Josué Guedes, oi. Que pa hora. A pessoa que tá aqui da manhã tão aqui ainda, vai, não é? Senhor, deixa a justiça do trabalho descobrir isso aí, você vai ser acusado de escravatura isso aí, de escravidão. Josué Guedes, Tiago Foleto, Henrique Pagé, Viana, Viana. Tinha, ó, vou falar um negócio nada a ver, cara. Viana, Viana, tinha um amigo na escola que estudou comigo, que o nome dele era Júnior e o sobrenome era Júnior. Ele chamava Júnior Júnior. Todo ano que ele tava um professor novo, a professora perguntava qual seu nome, ele, Júnior, e o sobrenome, Júnior. É ridícula essa história, mas é verdade. Lua de Brito, Paulo Verdun, ó, aqui, ó, o senhor Mário Eiras, veio visitar o Cabreira e Vazão, mas os cachorros de Tatuí não tão deixando ele entrar, eu acho. É, ó, deve ser os cães de Tatuí, ó. José de Larclan, Cândido, Braulio Facas Custom, Ravner Bonfim, tô bom também. Wagner Bonfim, o Homem que Tudo Brilha, Giovanni da Mata, Fernando Buquieri, Cleiton Santos, Facas Custom, hoje dá pra gente ler tudo, tá esperando em favor, tá mesmo? E Terbi Loureiro, Alexandre, ah, meu Deus, sabe ler isso, Marcelão? Roser, Roser, Roger, Roser. Aqui, Silva Aramosinho, a Rainha da Cotelaria, Mãe dos Coteleiros e Mãe do Salão Paulista. André Guilherme Tim, Facas Custom, EGR, Facas Custom e o senhor Wagner Tayet. Olha lá, ó, o Hamilton mandando botar o Danilo pra lixar, ó, vamos botar o Danilo pra trabalhar aí. Ô, Hamilton, você não sabe o Marcelão. Ô, Marcelão, ele escondeu agora, depois que a gente entrou em transmissão, mas ele tem um chicotinho ali. Se o cara para de lixar, ele dá nas costas. Dez às sete da manhã, velho. Tô até vendo já isso aí da cadeia, o Marcelão é duro, que é gordo, preso, é culpa do lugar de dois, né? Dá mais trabalho. É, gente, vamos esperar mais um pouquinho aqui o Ivan, vamos ver. Alguém quer aproveitar pra botar alguma coisa? Oi, Marcelão, o que que que... A trilha tá na hora do zumpa-lumpa aqui. Ei, 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 ei. Fio, é lá, boa. Fio desencapado, boa, isso aí. Se encostar assim, ó, toma choque. Tem que ficar só retinho. Pessoal, vocês querem aproveitar e fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar aqui, tá os dois aqui, paradão, bonitão. Fala do Cry, boa, boa, Marcelão. Fala um pouco do curso, como que tá sendo. Eu sou bem pro FIFA, bem pro FIFA. Você tá ganhando umas facas grátis aí, né? Os funcionários aí trabalhando pra você de graça. Ah, eu tô exigindo um pouquinho deles mesmo. É normal, cara, normal. E é bem mais cansativo do que você imaginou, confessa. Ah, nervosismo, cansativo. Ih, meu ataque no coração. Não, meu infarto. O Volney tá avisando que em dezembrão é ele, ó. Ô, Rafa. Chama o Rafa e o Dan aí. Vamos ver, vamos ver o depoimento dos alunos aí. Olha pra vocês atrás, velho. E aí, galera? E aí, Dan? O que você tá achando do curso, Dan? Fala pra nós aí. Cara, experiência única. Lembra que você tá armado e o Marcelão não. Ele acabou de tomar a sua arma. Agora você tem que falar a verdade. E aí, o que você tá achando? Não, experiência única, bacana. É algo que a gente nunca imaginava que acontecesse, né? A gente tinha uma mentalidade totalmente diferente do que a cutelaria realmente nos proporciona, né? Só que quando a gente chega com o Marcelão, aqui um cara profissional, um cara que gosta de precisão, a gente vê que tudo que a gente tinha lá atrás, a gente vai ter que resetar e fazer novamente o que é certo. Ô, gatinha. Vai lá. Ei! Vai lá, Nenê. Vai lá. Opa! Vai dormir, filho? Vai lá. Eu aqui com saudade da minha filha, você não tem ideia, Raulinho. Eu imagino, irmão. O Marcelão presenciou eu lá na casa do professor mais de uma semana lá, chorava todo dia. Eu já chorei. Vai que é uma criança. É assim mesmo, cara. A gente ama mais esses bichinhos do que nós mesmo. Ó, o Ivan acho que ajeitou, hein? Opa! Ó, o Christian tá mandando um abração pro Ivan aí, ó. Se não fosse ele, eu aria, eu provavelmente não estaria na cutelaria. Alô. Ivan? Tá viu? Tá aí? Tá ouvindo nós? Ô, filha. Vai, vai... Muito mal. Tá travando muito dele. Sem áudio. Braulio, ó, o curso que eu tô ministrando, a gente chegou à conclusão, o que que é mais... Totalmente sem áudio. Não tá ouvindo a gente, Ivan? Acho que talvez, pessoal, a gente tenha que remarcar novamente aí com o Ivan. Não tá ouvindo nada, Ivan? Nada, nada? Pior que tava funcionando, a gente conversou antes de começar a live e tudo. Ivan? Eu acho que é o sinal, tá vindo alerta pra mim, que o sinal dele tá baixo aqui também. Caiu de novo. Aí, respondendo o Braulio, não é pra iniciante, não. Pra quem não sabe nada, 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 não. Pra quem tá iniciando, já sim, já tem alguma noção, sim. Ó, vou aproveitar e dar o recado aqui. Dia 12 e 13 de novembro, o Salão Paulista de Quintelaria, maior feira da América Latina. O Salão da América Latina de Quintelaria. Mais do que só um salão, o salão que dá mais negócio no Brasil. Que tem mais, maior visitante internacional, mais cliente, mais colecionador. E vai ter palestra top, não só porque eu sou palestrante, mas porque eu tô sabendo de quem vai. E um salão no coração empresarial do Brasil, onde rola o dinheiro do Brasil. Exatamente. Tem um hotel por esquina, mesmo nesse momento, no Fórmula 1, fica um pouquinho mais caro. Tem uma semana da Fórmula 1, então, portanto, vai ter mais grana rolando ainda. Exatamente, verdade. Lembrem que o público que vai na Fórmula 1 é um público que se equipara financeiramente ao público que adquire as nossas facas, né? Então, isso também é bem interessante e bem estratégico pra gente. Ó, o Milton falou que o Danilo já é faixa preta. E o legal de lá, ó, um cliente meu não sabia do salão. Conversei com ele ontem, ou ontem, acho que foi ontem à noite. Ele, mesmo agora que tá em cima, ele conseguiu marcar o hotel, já fechou o hotel e vai no salão. Então, isso é muito bom. Foi muito fácil eu conseguir logística, né? Que é uma coisa muito importante, né? E, cara, é o salão mais desejado também. Todo mundo... Eu lembro desde 2018, quando eu fui. E vou expor pela primeira vez. E vai ser, com certeza, vai ser muito foda. Não deixem de ir. Ó quem tá aqui, ó. Tio Grilo. Famoso Tio Grilo. Tá um pouquinho sumido. Tio Grilo, saudade do senhor. Saudade... Mas... Tô aguardando o seu retorno total, tá? Ó, o Cleitão Gonézio, Homem do Apavanado. Pessoal, tá tentando dar mais um tempinho pro Ivan se ajeitar lá. Deixa eu ver se ele mandou mais mensagem aqui. Meu, acho que não vai rolar mesmo, viu? É, ele acabou de falar que acho que não vai rolar, gente. Peraí só um minutinho. E aí E aí E aí E aí Nossa, todos pararam a conversa aqui todos pararam a conversa aqui sem áudio, é incrível alguém na live quer entrar aí a gente já manda o pau, quem quer entrar aí eu tava me embalado falando aqui falando do tio Grilo aqui, depois falei da questão dos prêmios aqui, saí falando que nem um maluco quase não falo vocês estão me ouvindo agora, né? deixa eu ver, deixa eu ver eu tô escutando bora acho que agora tem um delay até chegar no pessoal, eles mandarem responder e tudo mais Marumoto também foi participar do salão pelo primeiro ano também quem não conhece o trabalho do Marumoto top eu acho que é um dos caras mais pacientes ele e o Zimi são os dois caras mais pacientes na lixadeira que eu já vi é uma inveja quer, Sil? você quer entrar, Sil? Quer entrar com a gente? quer chamar um dos meninos aí, Marcelão? senão vamos ter que encerrar a live, gente sem o convidado não dá conversei com o Ivan ele mandou um áudio aqui e ele falou que vai mandou mais até outro áudio aqui já e a gente vai remarcar com o Ivan quem não sabe, gente o Ivan é um eu até brinquei que essa semana dos dinossauros brinquei com o Mário com o Mário Eiras, né? o Ivan é outro dinossauro igual o Mário, né? tem muitos anos de cotelaria viveu fora do Brasil não oi? tem um chamado que é lá que tá dormindo ali é esse é vida boa esse é tranquilo a Silvana como como além de tudo que ela faz ainda é mãe e esposa ainda sobra pra ela fazer o jantar além de organizar a feira ao mesmo tempo tipo aqueles pratos que tem que ir girando tudo junto assim, ó e depois o pessoal fala que que vida de mulher é mais fácil aí, vai vai olha lá é, não é fácil não o guri aqui, ó quem quiser seguir DM Batista no Instagram e R Ferraz também dos guri aqui boa verdade marca aqui, Marcelão a gente põe na live R Ferraz, não é? R Ferraz R Ferraz tudo junto? R R. Ferraz já chamei, viu, Du? o Gagliardo ele é orgulhoso não quer participar e o Danilo é DM Batista Faca DM Batista olha lá olha que farso olha que farso o Guilherme o senhor Guilherme Gagliardo o cara trabalha com imagem e fala que não tem uma webcam não tem um celular com áudio ah, galerdão fala que não tem vergonha olha a faca do Rafa tá saindo no curso ó mostra o diamante aí, Marcelão vamos ver eu levei um hora pra fazer um desse tem que terminar de corrigir umas coisinhas aqui cara, você sabe o que dá mais mais invejinha branca assim quando eu vejo faca assim, cara é ó o do Dan top o que eu sinto mais inveja é a possibilidade de poder pôr o Guilherme e repassar a Lima velho uma coisa que eu não tenho o Inox não permite, né? não, eu não repasso o Guilherme nossa, eu não tenho o Guilherme pra limpar o óxido do Ricasso ali, por exemplo do início não, na frente aí onde faz o não? não, eu repassava tanto no braço no braço? não, eu repassava tudo no coisa essa aqui é a sua? essa é a sua? é já tá na 320 já falta só só eu tenho que fazer aqui embaixo o abaulado fazer o sócio o fio o lixador ainda lá sim, sim ah não, mas tá bem parecido hein Zó você tá escravizando os alunos mesmo uma hora que eu não sabia que era qual é verdade se o Guilherme tá mesmo praticamente sei lá cada dois dias a gente tá inclusive falando sobre isso o cara tá bem dedicado opa esse é novo hein Edson Walter Cavallari boa noite Edson esse é novo olha lá o Guilherme falou que é tímido aí sabendo o homem tá topo ó Marcelão os caras chegam você tem uma coisa que eu aprendi cara que câmera é a coisa mais absurda pra esconder erros que existiram e mostrar coisa que não existe tá brincando Raoni eu sei eu sei eu sei que tá não mas às vezes tu entende errado também não cara mas às vezes você olha que nem já teve faca minha que tava top aí eu colocava ela de um jeito ela parecia menor sabe tipo eu colocava ela de frente ela parecia mais curta do que ela era ou então a gente nunca se mostra uma faca assim é verdade eu cometi muito esse erro muito quando forem gostar posso ter assim mais chapadinha ela assim assim ô Edson o Edson tá sempre aqui com nós mexe com nós chama nós pode xingar pode fazer o que quiser grecão quer entrar um pouco com nós dar uma risada antes de fechar a live ele é tímido o greco também nossa não tenho capacidade quase chorei com ele imagino você é tão doce né imagino inclusive imagino que esses meninos estão sofrendo na oficina qual que é o aço Marcelo 5160 5160 tá certo nossa tô judiando muito de vocês não não tá não só 14 horas seguidas sem almoço não não já pegou o Rafa que é só pôr uma mochila nas costas dele que ele já vira um homem bomba o cara já tá montando um time terrorista já certeza é minha esposa quem é o Rafa quem é parece o Bin Laden lá o Bin Laden tá bem mais velho o Rafa tá novo ainda vou ligar pro Pierre boa vou mandar mensagem pra ele aqui ó o Cleiton tá perguntando aí Marcelão responde aí que eu vou chamar o Pierre aqui fala sobre mercado iniciantes um ano dicas tipo de cliente em que focar beleza Grecão vou te mandar uma mensagezinha amanhã conversar um pouco fala aí fala aí Marcelão fala aí vou mandar Pierre aqui mercado pra quem tá um ano na hotelaria se tá no carbono um carbono bem feito como eu falo mercado pra iniciante tu vai conseguir venda mais no Instagram no Facebook porque o Facebook tu pode ser ativo na busca do cliente tu pode ir atrás de grupos postar repostar uma dica que eu dou tu quer começar a pegar o mercado internacional vá no Google tradutor e coloca em italiano tutelaria faca artesanal e vai te dar em italiano como você fala tu vai lá procurar no Facebook procurar grupos e bota essas palavras chave vai aparecer os grupos da Itália os grupos da França da Alemanha pede pra participar provavelmente vai ter que traduzir as regras lá né aceita as regras e faz as postagens conforme as regras dele consegue um bom público internacional e um dos macetes olha aí pediram e tá aí e aí galera e aí o cara comendo velho eu sou muito eu sou muito eu sou muito pelas postagens é arroz e frango batata doce arroz e frango cara ô louco arroz e frango só agora só como isso você imagina o colateral disso depois né velho pobre moça tem que acelhar a vela de citronela no cano viu é verdade agora o cano pra entortar a faca os caras não perdoam o cara aceita entrar na live sem prévio aviso o Marcelo já começa a zoar o Pierre com certeza como é que eles estão quem perdoa é Deus quem perdoa é Jesus é isso aí com certeza o Ivan Campos o Ivan Campos deu os cano em nós na verdade coitado não foi tá com problema na internet dele lá aí o Ivan Campos ia entrar com a gente hoje aí ó aí o Eduardo falou assim a chama liga pro Pierre aí ele falou beleza e eu cara de pau tô comendo beleza tô ao link aí ó e aí mano e quando vem já tá quase pronto o forninho né quando que vem o Nenê já tá quase pronto cara falta três semanas Raul três semanas cara nossa tá aí mano caraca passou muito rápido imagino cara nossa o Telzinho já já tá aí sacana terror Ah enquanto não correr bom enquanto não aprender a correr bom depois acabou não tem mais jeito nem consegue respirar mais não entendi Marcelão acho que ele travou Ih caiu lá já deu o banho primeiro não vai ser a primeira vez foi que nasceu aqui não o Pierre já tem uma grande já Marcelão o Gabriel já tem uma grande já aquela menininha que eu achei que era irmã dele que ele é novo não é irmã dele não é cara é a cara dele quase 13 já eu tenho mãe de quase 13 já é estranho né rapaz ela é tão bonita parece que o Gabriel mas o pai é feio não dá pra entender essa lógica genética então cara como pode é incrível isso e ó 13 anos deixa eu pegar o não cara de boa eu sei que você vai imagino que você vai trampar ainda hoje né velho mas a gente ligou pra Maitra vai te encher o saco mesmo enquanto pra dar uma brincada pra dar uma brincada antes de parar a live aqui legal cara legal ó o Mário perguntou se a gente conhece o Galhardo de Brotas e acabou a bateria do Gabriel cara eu não conheço não Marião não sei se alguém aqui conhece mas eu não conheço não mutei o Marcelão ali que a aula dele é paga Marcelão falei que eu mutei você falei que eu mutei você porque sua aula é paga entrei aí cortou viu sabe com quem que eu falei hoje cara caiu de novo a gente tá estabilizando o link lá falei com o Vilar hoje cara tava falando com o Vilar hoje falando de caldeamento de Max Gustavo que legal e aí o que que ele falou de legal do Max ele deu uma dica muito não sei se eu posso falar mas assim ele deu uma dica muito interessante de que a gente passou a fazer com aços acima de 1% de carbono a gente mudou um pouco o protocolo e ele me deu uma dica puta muito legal cara porque ajuda a fazer mais de uma barra seguida e tá de pé aquele negócio que eu falei lá do da 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 Max show de bola tem um aluno agora de oi você já comprou o Elmax já tá aqui chegou já na verdade eu já tinha um pouco chegou mais agora é um cliente também também me pagou parte com o Elmax também eu tô com acho que 7 barras oi 150 quilos não é um cliente do Rio de Janeiro oi? não é um cliente do Rio de Janeiro esse mesmo esse mesmo sênior né um cliente sênior 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 esse mesmo cara agora tem o Elmax pra caramba e vai vir esse aluno meu aí ele vem no dia 26 de dezembro ao dia 30 de dezembro né que é isso aqui não é da aula até no Natal ele não tem essas coisas não e aí nós vamos forjar o Elmax são 5 dias de curso então eu vou fazer forjamento de cinzel né que é o fio na lateral né aí tem aquela tem o aço de sacrifício né aquele negócio todo mas aí vai sair a nossa lâmina de cinzel aí tanto pra um projeto meu quanto pro seu pica-fumo de rico né o seu minivete de carnetar charuto é e aí cara e aí algum projeto novo cara eu vi um desbaixo que você fez esses dias você vendeu a alma pra acertar a mão como que foi isso aí nada cara qual desbaixo eu fui fazer um desbaixo de rolo esses dias aqui aí eu olhei seus vídeos lá falei não se o Gabriel faz eu também faço não é possível aí peguei carbono né eu tinha umas facas cortadas a laser que eu fazia fazia tempo e peguei a primeira fui lá primeira fácil e colinho segunda ficou uma bosta aí eu falei não beleza vou fazer de novo vou inverter vou fazer primeiro a mão fraca né porque a mão fraca é pior né vou começar por ela aí ficou boa a mão fraca falei agora vai aí a outra mão ficou ruim ficou ruim não é possível cara eu acho que é muito tempo muito tempo de desbaste cara tipo ó eu desbasto faca praticamente todo dia oito anos cara se a mão não servir pra alguma coisa pode largar pode largar a mão verdade se a mão não aguentar ali o o ângulozinho cara mas o e o rolo é mais fácil ainda cara ele é mais fácil do que o do que o flat né um parcial flat o segredo pra mim é sempre lixa nova né toda vez que eu vou fazer uma faca eu uso a lixa zero sempre eu nunca vou começar a fazer um rolo se a lixa não for não for zero cara porque aí ela começa a tomar da mão sabe ela começa a criar outros ângulos de desbaste ali então cara eu é assim é uma dica minha sempre lixa nova nunca usada mesmo sabe lixa zero aí que você nunca usou pra nada e aí ela cria ali o ângulo de entrada e criou o ângulo de entrada cara é tranquilo eu desbaste sempre em baixa rotação no rolo sabe eu 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 desbastei 35 hertz nossa não cara aí aí você não consegue controlar ó você tem ideia eu uso duas rodas quando a lâmina é muito estreita eu uso uma roda de 4 polegadas e quando a lâmina é maior zona assim eu uso 8 polegadas cara 18 hertz ali 20 no máximo eu vou bem na manhinha ali vou criando um ângulo não cerâmico 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 só pra desbaixo eu só uso cerâmico e assim dá uma judiada da lixa né cara mas você vai vai criando um ângulo de entrada e mesmo o meu desbaste no começo ele não fica perfeitinho a hora que eu vou começar o desbaste ele fica cheio de ondas né da hora que ele tá criando mesmo aquele ângulo de entrada do raio da roda então eu vou bem devagarzinho ali bem na manha a hora que criou eu só controlo a distância do fio e a distância do dorso aí eu vou bem devagarzinho 20 hertz no máximo cara e eu também desbasto lâminas pequenas eu não faço lâminas enormes né então isso facilita um pouco também e aí eu consigo manter bem o controle agora 65 hertz nossa cara você piscou você comeu a faca inteira ali já foi embora é o extinto berardão que a gente criou cara eu e o Marcelão é 70 75 65 é 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 tá lá tá com aluno lá falando em aluno o pessoal perguntou aqui e você não pretende dar aula não? cadê? aqui ó quem eu? é mano cara eu dei muito curso e por enquanto eu não pretendo cara não pretendo não consigo me organizar agora pra receber aluno de novo mas eu gostava cara gostava muito de dar curso eu assim tem um pessoal aqui na minha cidade que tá aprendendo a fazer faca e eu me comprometi assim a ajudá-los dentro do do possível né assim principalmente com questão de horário né então as vezes eu vou fazer alguma coisa diferente eu chamo o pessoal eles vão eles ficam vendo aqui né como que eu faço ensino eles algumas coisas e tal mas aquela coisa de tá com aluno aqui das 8 da manhã 5, 6 horas da noite assim eu não tô fazendo mais não tenho conseguido agenda pra fazer isso você tem que ver o Marcelão que bota os caras pra trabalhar pra ele às 7 da manhã agora é 8 e 46 e o Marcelão tá escravizando eles ainda lá é mas curto é mesmo quando eu fiz meu curso com o Luiz Gustavo teve dias que a gente saiu de lá 11 horas da noite né cara pra dar tempo de fazer tudo né o tempo é muito desíduo o tempo é muito curto parece e assim no geral Marcelão são 5, 6 dias de aula o ritinado demora acertar o cabo demora é bem bem devagar não é assim que nem a gente a gente pega pra fazer uma faca cara e o legal é quando tá tudo pronto tá ó daquele último totózinho pra tirar ele tá ali perto do Ricasso e tiver a mãozinha do cara ai Jesus eterno não pega nossa senhora é terrível cara eu duro se ferrar ferra o teu dedo sim uma das coisas até que eu parei um tempo de dar curso a pele cresce o aço não né é aço gasta não volta não nossa senhora uma das coisas que eu até tinha parado um tempo de dar curso é que assim cara o cansaço físico e mental que eu tinha com o aluno aqui era pior do que fazer qualquer tipo de damasco qualquer faca sabe porque meu poscou ali perde a faca nem tem o que fazer sim verdade é muito pior o cara perder a ponta da unha perder a unha inteira do que perder o Ricasso ali é cara mas tem hora que você trocava a ponta do dedo pela faca eu mesmo trocaria se eu pudesse trocaria às vezes umas unhas por alguns detalhezinhos errados cara eu tava lixando uma skinner cara e agora pro salão e deixei ela cair mano ela quebrou nem 5 milímetros mas pra acertar o shape dela e deixar razoável de novo nossa acabou com o shape da faca faz diferença nem vai pra feira mais eu lixando uma de damasco revelada já faltava só dar o café não faltava dar o café e não sei o que eu manetei e deixei cair de ponto aí fudeu tudo tu olha pra faca no chão tu olha pra ela e vai abrindo aos pouquinhos né graça a Deus não quebrou nossa era uma campeira era uma campeira então chefe nossa minha chefe quando cai de ponta cara sabe o que eu lembrei agora é quando eu fiz o meu curso com o Luiz eu ainda eu não sabia fazer muita coisa né cara eu nem sabia o que era geometria de fio não sabia o que era ricaço nem sabia como fazia então em muitas etapas eu fiquei bem seguro e aí eu tive uma brilhante ideia assim a lâmina já tava pronta já tava eu acho que já tava acetinada não lembro já tinha já tinha colado a guarda tinha colado o cabo e aí a hora que a gente desbasta o cabo assim segurando pela ponta da lâmina né que a gente vai fazer ali o eu parei de fazer isso eu parei de fazer isso de tantas que tomaram da minha mão eu parei de fazer eu faço eu finalizo na lima hoje eu não faço assim mais também mas no curso eu fiz né aí eu falei ah cara eu tô com medo é você pega você pega ela de ponta com o dorso pra lixa e vai acertando ela assim entendeu sim pra fazer tipo o distal do cabo sabe hoje eu nem faço mais assim mas na época eu fazia né você segura pela ponta aí eu falei ah beleza eu vou vou proteger a lâmina né pra não correr o risco de sem querer bater a lâmina ali no rolete porque né imagina você bate a lâmina no rolete de lixa grão 50 você acabou com o curso né cara não tem o que fazer vai fazer o que aí eu peguei a lâmina cara forrei ela com uma fita de cola que o Luiz tinha lá na oficina dele coloquei duas chapas de metal enchi de fita e fiz o trabalho no cabo né beleza mano a hora que eu fui tirar a fita soltou toda a cola da fita cara virou uma anarquia aquela lâmina aconteceu comigo também o Luiz pegou olhou aquela faca olhou assim pra mim e falou cara eu vou até mandar uma foto pro Berardo pra ele ver o que que esses moleques fez aqui no curso cara implantou tudo a lâmina nossa foi uma anarquia cara foi uma hora ali pra tirar aquele monte de cola da lâmina cara você sabe que já aconteceu comigo esse negócio de soltar e no damasco inox revelado e ainda era escuro e era escuro porque o lado escuro você sabe ele fica mais porosinho né a cola desse soltou ali virou uma quizumba cara eu voltei pra lixa voltei pra lixa não tinha como resolver aquilo o Luiz eu com uma boa e pronta zerada 11 polegadas no Texas Springs prontinho polida Greg tirou as fotos montou no estúdio lá dentro tirou as fotos pegou o plástico que ela tava enrolada botou em cima da mesa né ele pegou embrulhou a faca tá e guardou a boa noto de manhã apareceu um cara aqui naquela oficina não sei o que quer ver uma faca quero eu peguei um monte de ponto de ferrugem da boja nossa o baixo tava úmido não ele pegou abriu e botou com o óleo pra baixo aonde eles comem tava uma música sal nossa mas com sal nossa velho pelo amor de Deus nossa pior que aí tem que voltar pra 120 e refazer o café ao menos sal e eu dei graças a Deus que eu vi no outro dia e se eu deixo pra segunda e se eu deixo pra segunda tinha broca daí ah não aí já era aí você tem que botar pra lixo viu uma dica que eu uso cara é aquele sabe aqueles bastãozinhos de embrulhar mala de filme plástico filme é um toquito assim né só um pedacinho cara eu uso aquilo lá eu enrolo na lâmina passo a fita depois em volta a fita crepe depois pra virar tipo uma bainha de plástico sabe eu não eu não enrolo mais lâmina com plástico nenhum tipo de plástico porque na minha experiência você pode encher a lâmina de óleo a hora que você coloca o filme aonde ele encostar ali ele vai dar uma repelida naquele óleo vai encostar só o filme na lâmina cara se você guardar a faca um mês assim ela é enferruja cara então hoje eu enrolo papel gênico aí eu encho de óleo deixo aquela bem úmido aí eu passo o filme cara você pode guardar um ano que não acontece nada cara agora direto no filme comigo ficou muito já muitas lâminas hoje o que eu faço é assim o jogo para fazer a JS é passar a vasilina a lâmina é ficar grosso é bom isso é mais interessante é ruim? é ruim? é dois caras que eram de tempo estava todo emperrujado não chegou lá o que? eu não ouvi o que você falou o que ele fez quando ele levou as facas dele para o JS o Berardo? o Luiz Gustavo é comum acontecer isso é comum o pessoal sair daqui e chegar lá a ponto de ferrugem o Luiz teve uma dor de cabeça lá ele precisou correr ele passou a vasilina sólida e chegou lá e estava emperrujado não e ele chegou lá ele precisou caçar uma loja gastou sei lá quantos dólares lá com lixinha quarto do hotel e até tinando as lâminas imagina você está louco agora meu o que eu estou fazendo que está legal mas eu estou falando de damasco inox o soprador térmico então assim depois que eu revelo ela estou falando principalmente da revelação escura polido cara você sabe que não oxida nem fudendo mas a revelação escura que ela fica um pouquinho mais perigosa cara soprador térmico depois que eu acabo eu ponho ele a uns 90 graus e seco ela legal deixo ela bem sequinha e uso o plástico eu já tive oxidação com tirar direto do ácido neutralizar secar malemar embrulhar oxidou um pouco no fio que era bem mais fraco oxidação ele oxidou um pouquinho mas nunca mais depois de secar ela no soprador acabou vamos mexer com o japonês aqui ele mandou um monte de mensagem aqui ah deixa eu perguntar da Silvana também que eu esqueci ela perguntou que grão você começa na rolo eu começo na grão 50 grão 50 cerâmico o a mer ninja mesmo boa noite japonês a faca rola onde tu termina na lixadeira ela ou vazado ou lixa não entendi o vazado tu termina do rolo ali tu faz tudo na lixadeira ou ou vai manual também cara 95% das vezes que eu faço rolo eu já termino de lixadeira principalmente damasco cara porque aí eu subo grão 50 cerâmico aí vou pra 120 220 400 600 800 grão compacto e aquela azulzinha que saiu recentemente que o pessoal ah é uma lixa muito fininha nem sei a marca dela é lixa filme é pra lixar vidro ah não sei é uma lixa que cara qualquer coisa você estoura ela e aí eu eu finalizo nela e roda de pano já sai pronto pra revelar cara ó quem gosta dele já rola é esse aqui ó o Wagner Bonfim cara deixa eu ver o que ele falou eu não entendi desses problemas de ferrugem cara depois que eu comecei a trabalhar com 440C eu falei meu o Wagner Bonfim deve sofrer pra dar o brilho naquele negócio cara porque a Cetinal 440C como que o cara me dá um brilho espelhado ali cara não sei como e ele deu uma dica no grupo depois você vê lá no grupo de alunos não sei se você viu da pasta diamantada lá de meio micro não vi depois você dá uma voltada não vi mais tudo sobre polir mirror finish assim em inox com esse tipo de pasta cara eu fui nesse nível fiquei totalmente abismado com o resultado né mas infelizmente por causa do 390 do fio não adiantou nada tive que voltar a setinar pra conseguir dar alguma ah ele ataca estranho ele fica meio cinza sabe e aí o espelhado ele tipo como a estrutura é um pouco mais grosseira é muito elemento de liga ele ficava meio manchadinho então eu falei cara eu vou a setinar pelo menos ele dá uma atenuada né e no fim ficou bonito mas ficou diferente e foi foi o meu maior inferno de astral assim de horas foi aquela mas cara inox é terrível né esses dias eu fui a setinar o 440 numa gaúcha cara não risca o negócio cara parece que você tá lixando o vidro você não sente a abrasão sabe o carbono ali com lixa você sente que o negócio tá gastando você sente o grão enterrar no aço e puxar né você sente ele grudar ali com inox não você troca a lixa põe uma lixa 120 nova na mão ali e a hora que você começa a lixar eu falo ai parece que eu tô lixando um vidro o negócio não não pega isso que é o 440 né assim quanto mais isso é o efeito do cromo né isso é o efeito do cromo quanto mais cromo pior o 390 ó eu tenho um cálculo leva 18 a 18,5 vezes mais tempo lixar o 690 do que o carbono certo 18 a 18,5 ou seja se você leva uma hora leva 18 agora o 390 ele leva 3 a 3 e alguma coisinha vezes mais do que o 690 nossa senhora você tá doido tem que ser acabamento demais a esponjinha é verde a coisinha aquela não risca não Marcelão não risca só se você ela risca vidro não o 390 eu fiz o teste tipo se você passar no vidro assim mói regaça tudo vidro que é a não a Scott Bright risca vidro a esponja amarela e verde o vidro e risca vidro isso eu sei porque quando eu fazia polimento de vidro em carro aqui fazia polimento de vidro teve um cara que teve a brilhante ideia que ele comprou uma Ranger Zero na época foi assim foi para o supermercado parou de um cagão de passarinho no meio do para-brisa ele olhou voltou para o mercado comprou uma Scott Bright navinho um potinho de detergente largou em cima e limpou com a Scott Bright nossa lembrou uma coisa que aconteceu comigo no final de 2020 cara nossa tomara que olha tomara que essa pessoa não esteja vendo essa live nesse momento mas eu acredito que não esteja eu não estou contando pra ninguém isso cara eu era casado nessa época e aí eu falei ah vou dar uma vou agradar a minha esposa né vou lavar o carro dela e aí cara eu super gênio peguei a a a a a vassoura de pelo da minha oficina a vassoura que eu varro a minha oficina pó de aço e lavei ela eu falei ah cara eu vou dar uma lavada nela aqui vai ficar nova né não vai ter problema né e saboei o carro dela e esfreguei o carro inteirinho com a inteiro cara eu lavei o carro inteiro com a com a vassoura falei beleza né olha que beleza esse tal carro né tava limpíssimo botei a água botei a água cara a hora que começou a secar o carro ele começou a ficar cinza velho e o carro era preto mano desculpa rir velho mas é foda e ela tinha um chocão esse carro cara e o carro começou a ficar cinza começou a me dar uma tremedeira eu falei mano acabou a vida hoje cara acabou cara eu sei que eu montei no carro e saí de casa nem falei nada só montei no carro saí de casa e rodei era sexta-feira cara aí você ficou pensando bato numa carreta ou bato num ônibus não sei não sei cara eu fiquei rodando a cidade tentando achar uma funilaria pro pessoal fazer o polimento no carro e não tinha vaga cara ninguém podia fazer eu falei meu eu não posso voltar com esse carro pra casa eu contei a história pro cara né de uma das funilarias falei cara esse carro não é meu esse carro é da minha esposa eu preciso entregar esse carro impecável pra ela aí acho que um cara ficou com dó lá e pegou o carro aqui ó e ficou uma nota cara saiu uma nota nossa senhora acetinei ô Wagner acetinei circular cara não foi nem risco retinho bonitinho alá Daniel San né velho alá Daniel San eu sei que aqui uma vez teve um não o Marcelo tem um capô amassado estranho e ela Marcelo pelo amor do Marcelo não ela não conhecia me indicaram tudo que faz martelinho eu preciso desamassar esse carro meu marido tá chegando amanhã e eu olhei aquele capô que estranho aquele capô né ah amanhã não não eu pago bem posso fazer ah então dão um jeito duas marcas estranhas duas mãos no meio do capô e dois joelhos bem no começo né ah cara é só doideira vou responder pro Diegão aqui não Diegão o 14C é bem mais fácil cara justamente porque ele tem menos cromo tá o que vai mandar na dificuldade é justamente o teor óbvio que a dureza também influencia mas o cromo ele é resistente a abrasão que é o processo de lixamento então quanto mais cromo tem na liga mais na roça você tá então se você pensou no ah Nitro V Vanax sim são mais fáceis de lixar também toda família que vai ter nitrogênio vai ter menos cromo por consequência vai ser mais fácil de lixar tá é a aula a aula a aula a aula a aula a aula o 14C28N é uma delícia de trabalhar né cara tirando o problema de empenar ele ali no desbaixo eu sempre faço tratamento interno com antes mas pra dar acabamento é uma beleza ele fica lindo fica maravilhoso é eu também só faço antes e aí é a mesma coisa eu chamo ele de globalesa eu uso essa lixa eu uso essa lixa e mesmo assim no 440C eu vou te falar agora semana retrasada eu fiz uma faca em D2 cara eu nunca vi um negócio desse de verdade porque eu já trabalhei bastante com D2 só que sempre machine finish né sempre todo eu fazia ali no dorso era acabamento de retífica e no fio acabamento de lixadeira rolo né aí há umas duas semanas eu acho que eu comentei isso com você né Raoni naquele dia acho que não acho que não ah não falou alguma coisa assim falou alguma coisa assim cara simplesmente não acontece nada no aço cara nada você lixa 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 ali na grão sem não acontece nada cara não acontece não sai risco não acontece nada cara e se eu te falar que o 390 é um pouco pior que o D2 nossa cara não é possível negócio desse é pior o D2 ele dá a primeira puxada ainda pega o 390 dá um terço da primeira puxada já não tem mais lixo nossa pelo amor de Deus é assim ó é literalmente assim ó você puxa uma duas vira lixa uma duas vira lixa oi? quantos caras vão comprar o que a chevete velho pra se incomodar? que número de de novo aí que é seu dúvida viu e D2 tem uma coisa interessante tá é o D2 se você fizer sub zero ele ó fica bem melhor cara mas de de transformação do que não foi convertido ou de dureza ele tem 12% de cromo a partir de 4% começa a retenção de austenita com alto carbono né então o sub zero dá não cara eu sempre tive até meio receio aliás eu nunca nem pensei nisso porque o aço ele já fica numa tensão tão cedida cara que eu falei meu colocar no freezer que esse negócio vai trincar não eu já fiz no nitrogênio já D2 caraca sempre de dorso sempre de dorso né nunca botar de fio encostando na lata porque botou o fio em pena que dá até medo mas bota de dorso e ele ganha cara chega não tem que fazer tem tem com vidia né você tem que bater com vidia mas mas velhinho ou eu já desvi quebra D2 não ele aguenta mas assim o que que eu o que que eu fiz para desempenhar o D2 eu levei um pouquinho só usando uma sabe aqueles negócios de quebrar azulejo que é uma ponta de vidro quebrar azulejo eu arredondei um pouco aquela ponta eu quebrei uns 4 ou 5 daquele pra conseguir pra conseguir trazer ele um pouquinho o resto eu finalizei na lixa se fosse damasco eu tava na água né não tem jeito mas mas o legal do D2 é assim pra lâminas curtas com geometria mais obtusa é fodástico cara não eu não arrisco fazer uma faca grande essas facas são tudo edczinha pequenininha assim sabe é uma maravilha nossa senhora então mas o problema dele é que ele não aguenta geometria fina a estrutura é grosseira mas assim no subzero ele quebrava muito ficava um fio muito quebrado se você que nem se você meter um rolo agressivo nele às vezes quebra afiando sim sim eu já há um tempo atrás dei uma empenadinha falei ah eu vou vou retificar tudo né pra ver se corrige um pouco esse empenado cara o fio craquelou inteirinho assim perdi a faca bicho não tinha o que fazer o D2 é a carniça e vou te falar o D6 é pior nossa senhora quando você vier aqui eu tenho um pouco de D6 aqui eu te arrumo porque eu nem uso o Raoni tem todos os atos do mercado né o Marcelão o Wagner veio aqui ele viu eu tenho uma caixa de retalho aqui o Raoni parece aquelas propagandas de vitamina de A a Z assim sabe o Raoni tem qualquer letrinha tem a tabela periódica ele tem lá ah cara é tipo um esporte né respondendo ao Wagner fica legal mesmo e há um tempo e há duas três semanas atrás eu descobri sem querer que se você mergulhar o D2 com um acabamento bacana ali acetinado no percloreto cara ele craquela a superfície que fica muito lindo cara eu nem imaginava essa é a super brasileira essas formações são justamente as estruturas de carbono que elas se segregam né os subservos reduzem esse efeito entendeu bacana ela não abutina seria isso é muito elemento de liga né cara forma muitas classes de carbonetos né cara porque imagina tudo muito alto né é uma ferramenta né cara é feito pra cortar aço né não é feito pra cortar a comida a gente que é louco e foi sem querer eu falei meu eu não vou acetinar mais esse negócio cara chega eu vou oxidar no percloreto eu vou meter no tamboreador lá e vou dar um stone wash de bonitinho aqui e tá tudo certo né e aí descobri isso aí e nem eu acabei nem tamboreando sabe porque ficou tão bonito a superfície eu falei ah vou deixar assim mesmo tá muito bonito cara falando nisso pergunta você que é o que é mais maluco que eu ou igual cara aquele Dragon Skin mano sério ah eu tava esperando perguntar agora que o Rafa tinha comentado comigo eu tava esperando cara eu sou um louco do Dragon Skin a palavra tô perguntando da pele de dragão lá que eu não falei inglês você você tem curiosidade de saber como é feito é cara aquilo lá é um mosaico é que espera que mais de uma espessura eu não tenho uma ideia de como aquilo é feito eu tenho uma ideia, porque há um tempo atrás na verdade há 3 anos atrás eu tentei fazer esse damasco e não deu certo e aí eu fiz vários testes e o resultado não foi o esperado e aí eu comecei a imaginar algumas possibilidades que eu não testei mas que eu acho que seja assim eu comprei sei lá, 10 mil esferas de 5200 6 milímetros ela tinha e comprei pó na época eu comprei o pó de 15M20 não deveria ter feito isso, mas eu comprei o pó de 15M20 e tentei fazer o canister coloquei tudo na caixa, bonitinho deixei muito tempo na Ford e tal e aí eu fiz o processo de caldeamento e não caldeou, cara era um negócio terrível algumas partes do Dragon Skin ele caldeou outras não do Dragon Skin não alguma parte desse meu experimento caldeou outras partes não se eu tivesse feito talvez com pó de 1095 teria teria caldeado sim só que eu notei que o padrão os pedaços que caldearam não tinha nada a ver com o Dragon Skin né e aí eu não acho que é assim, cara então aí eu comecei a pensar o que você pensou? foi a novisação ou é reverendimento? então eu acho que é titânia aquilo ali, cara porque se não for titânia não é é tudo é tudo é bom não vai sair, mano então o Bert me passou o tratamento térmico pra deixar ele azul eu tenho até numa tabela aqui depois eu te mando se você quiser oi? por isso que é 52,100 pra aguentar o reverendimento pegar no azul não na verdade não foi nem a questão eu peguei o 52,100 pra fazer um teste né eu nem sei qual que é a liga que o Bert usa eu perguntei pra ele mas ele meio desconversou assim e não passou o que ele passa é o tratamento térmico e a maneira que ele faz pra deixar azul né mas o aço ele não me falou mas a única opção que eu tinha aqui no Brasil de alguma coisa que pudesse dar retenção de fio seria a esfera de 52,100 né e aí eu tentei fazer interessante aqui eu fiz uma análise ali eu fiz uma análise nas imagens que o Rafa me mostrou que eu imaginei que aquilo pode ser esfera de 52,100 de mais de um diâmetro diferente bolinhas diferentes e não caldeada em caixa caldeada na barra já a caixa uma barra pra tu não use não 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 você corta uma fatia do quênister assim então eu testei e não é assim cara e aí depois eu testei não eu testei de tudo quanto é jeito cara e hipótese não seja enganado porque essa maneira que eu imagino que seja eu não testei eu achava eu achava que você fazia ele e fatiava voltou oi? voltou caramba deu uma cortada aqui não pode fichar ele não pode fichar não mas não funciona cara os diversos testes que eu fiz naquela época ele deforma a esfera mesmo com pouca aplicação e não fica um padrão nada a ver aí eu falei bom não posso mais fazer ele tinha gastado uma grana na época milhares de esferas de 52 cem não sei quantos quilos de pó de 15 milim de gás e tudo mais beleza o que eu imagino que é eu acho que ele deve o canister é óbvio é um damasco feito em canister com certeza com algum pó de aço para preencher os vãozinhos com certeza só que ele deve usar cilindros não 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 vazados ele deve usar barrinhas redondas de um aço e aí ele deve vai imagina oi rolamento de 52 cem não entendi ele está falando de um canister circular um tubo um tubo não o canister quadrado tem tem enrolamento comprido isso seria mais ou menos isso só que imagina uma base tu coloca os rolamentos e bota outra base é o rolamento de tira não é a esfera mas eu não acho que seja isso porque eu já vi peças do Bert muito grandes cara muito espessas né eu já vi blocos de dragon skin deles muito grande cara que provavelmente pode ser isso só que eu acredito que sejam cilindros grandes entende então ele deve preencher toda aquela caixa com cilindros grandes e o pó e aí ele dá aquela caldeada caldeou ali aí ele fatia só assim vai só assim cara vai fazer o o o efeito aquele efeito do dragon skin ou do nebula né que é o outro damasco dele cara porque se for esfera não vai acontecer isso cara interessante eu imagino que seja assim cara eu não consigo imaginar outra alternativa ele deve encher o canister ali de cilindros é que o da esfera pode um passar por trás do outro né esse enrolamento de agulha não Marcelão eu acho que é do que o Gabriel falou imagina uma caixa aberta de lado não pra cima aí você põe um monte de fino assim é o enrolamento ele não é redondo ele é comprido e cilíndrico não pode ser pode até ser isso só que tem que ser uma vareta assim 5200 ah pode ser tem que ser no mínimo desse tamanho senão não daria o diâmetro no carro tem esses enrolamentos os enrolamentos da roda normalmente é assim não mas ó pinos de 5200 são fáceis de ser encontrados também tá em vareta é é é você tem outro nome na China mas eles usam pra pistão esses enrolamentos ah pode ser pode ser eles usam pra fazer pistão então tipo dá pra dá pra gente encontrar isso aí vamos fazer vamos fazer os testes então eu eu acredito assim dos testes que eu fiz e depois tentando entender o negócio falei meu só pode ser desse jeito cara ele dá uma caldeada a hora que caldeou mesmo ele começa a filetar entende as lâmines então pros nossos testes ano que vem eu já eu tenho algumas coisas aqui eu já peguei alguns titânios e tal que eu comentei contigo não ele já sai pronto né será que ele monta que nem mosaico depois ele fatia e tira que nem mosaico será o que ele faz é um bilhete muito grande e vai fatiando e vendendo as lâminas isso sim com certeza ele deita os pinos nesse sentido Marcelo ele vai fatiando assim não pode ele faz o tijolão na largura que ele já quer da lâmina deita o pino no sinal horizontal e vai só fatiando saca por isso que só tem que ele vete isso não tem chefe gigante não tem espada hoje eu acho que não é espada eu acho que é matada oi? pode ter sido que nem mosaico que nem mosaico não tem como você não consegue cortar em finissete esse padrão e montar uma barra de mosaico e outra o padrão ele não está na ponta do bilhete igual o mosaico ele está na lateral inteira ele teve que fazer uma caixa do comprimento da daga não teve jeito cortar inteira é mas cara se você der uma pesquisada no material do Bert você vai ver que ele faz tarugos enormes cara disso aí então ele fatia eu nunca vi espada mas ele faz tarugos enormes para aquelas adadas eu estou com um pó aqui de 410 430 440 e mais um outro mas é a AISE também acho que é o 440A se eu não me engano algum que é MyPy o que mais me intriga no padrão é que se você notar bem de perto em volta de cada esfera tem um fiozinho cromado então a esfera está num padrão tipo roxo aí tem um fiozinho cromado e o aço em pó de outra cor vai azul roxo também sei lá cara isso é o que mais é o que mais intriga nesse padrão dele essa essa capacidade dessas três cores e o tratamento térmico que você consegue que você consegue fazer aquele esverdeado roxo azul vermelho tudo no mesmo damasco sabe mas o que que é você tem você resfria no percloreto o negócio não é praticamente uma oxidação negra de arma só que tem outros componentes eu não testei ainda legal cara inclusive o o Alistair Bastian da Austrália que faz aqui uns canivetes assim bem diferentes de damasco mosaico em carbono mesmo ele usa essa técnica do Bert e o mosaico dele fica colorido fica verde azul roxo fica super legal é bem interessante eu pensei em fazer isso num sun mais de damasco de inox com carbono mesmo né deixar bem polido o fio ali e fazer esse ataque pra ver se ele fica um espelhado multicolorido assim né acho que deve ficar bem bonito é resistente não não sei é praticamente oxidação negra né seria a mesma resistência da oxidação negra acredito que assim se for pra uma pata de uso dia a dia não vai ser a melhor escolha né um fosfato seria muito mais lembro ele fez na faca e ficou mais ou menos naquelas cores lá ficou meio roxo o negócio né é é que o carbono temperado quando você faz oxidação negra ele não tende a ficar preto igual os aços de baixo carbono né praticamente ferro que nem o 1020 ele tende a ficar azul roxo ele não fica uma cor uniforme né não é certo pô mas essa receita de ver aí é interessante tem bastante pedaço de coisa que eu testei aqui tudo temperada então dá pra fazer uns testes bem loucos velho vamos fazer depois ó e ano que vem é titânio hein velho ano que vem é titânio já tem sonho é fazer um caldeamento de titânio cara não não é sonho ano que vem vamos caldear titânio foda-se tá ligado já peguei folhinha fininha de 0.4 já peguei 0.9 1.2 grau 7 grau 5 é eu falei pra você que no que vem nós vamos forjar caralho pelo amor de Deus eu não sabia dessas folhinhas nossa cara é porque as fininhas cara tipo minha ideia é tentar fazer uns gomaico titânio no meio tá ligado aí anodiza fazer uns negócios assim velho show de bola nossa senhora se eu passar igual não é nem começa tem que ser diferente beleza não mas cara só que todo o Brasil conseguir fazer um time-up usou do Mokutai cara já é um caminho muito legal e é muito tranquilo cara é muito fácil já pinça mais de titânio e é assim muito tranquilo cara é e eu acho muito legal essa jogada de a gente brincar com os graus né cara pra conseguir é mental você brincar com os graus senão você não dá contraste né inclusive dá até pra você jogar uma polinha de nó fica bem legal é eu tô eu já fiz teste 304 muito fininho sabe tipo um 0.5 de 316 na verdade e o Taimaskus ou o Mokutai ele não tem uma grande quantidade de camadas né se você notar ali você vai ver que tem no máximo cara 20 30 camadas estourando geralmente 12 16 né máximo e aí se você jogar uma duas três inox você já vai dar um fio cromado ali entre todas as outras cores e se você usar um 304 na temperatura você até consegue uma cor nele bacana eu não eu não usaria o 316 cara o 316 é péssimo a soldabilidade dele sim é o 304 seria mais interessante mesmo só que o Michael o Michael o Wagner ele foi morar em Bariri nessa cidade nessa casa nessa região porque ele escolheu a água da região dele que ele queria essa água e não sei que tinha um problema lá que tinha que ser essa água pra ele não é problema mas realmente eu escolhi o bairro por causa da água comprei minha casa aqui por causa da água por causa do PH nível de floreto e tal cara sou nerd velho sou nerd cara analisei ele pede o laudo do tratamento de água e fala manda pra mim aqui na prefeitura que aí só depois eu vou assinar o contrato da prefeitura é impreciso eu paguei o teste mesmo mas cara eu peguei tem um site na época que você simulava tipo o que que tinha que derreter pra chegar na sua casa de geleira tá ligado e aí eu fui simulando pra ver o que que tinha que derreter pra chegar água aqui mano antes de comprar a casa formação do solo cara tudo eu tenho problema velho ó quando me deu pressão alta eu fui lá e entendi os limbidores de angiotensina 1 angiotensina 2 beta bloqueador limbidor de canal de cálcio como que funcionava cara é só assim se eu não entender como funcionam as coisas eu não consigo nem acreditar nelas eu acho sabe é um problema é um problema mental isso aí é lá é esse mitre eu fiz junto com aquele maluco lá que fazia mitre com a soca da tramontina lembra o Diogo é miliano nossa senhora você conheceu ele? ah na época na internet só a loucura dele do mitre até hoje eu recebo gente mandando esse vídeo cara e a tempra do palanque lá sumiu o palanque né nossa aquele lá você não conheceu o palanque ava você não conheceu o palanque do universo para o mundo high school não 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 vou mandar ele pegou um desinfetante roxo jogou um pouco de água dentro falou que era um líquido de afiação incrível esse negócio muito louco dá para ver até espuma do desinfetante tá ligado não viram o que bateu foi a polícia federal que foi lá para o caso da têmpera dele a têmpera mais mais não sei o que lá é carbono mais mais ele confundia com o visual ele dá curso de têmpera é têmpera têmpera carbono mais mais a melhor têmpera do mundo têmpera do mundo começou a têmpera agora é maré tá piorando lá ai cara não ele tem um atual no facebook dele só para rir cara cara tem um atual que defende o não revenimento o negócio é fazer a têmpera e não revenir porque revenir não é necessário entendi aí ele faz assim a gente não sabe a técnica que ele usa é que eu uso o revenir a têmpera abaixa a temperatura crítica no óleo de motor e daí a migração ele disse que acontece alguma coisa nesse meio tempo que já deixa a revenida a faca já deixa pronta não precisa nada eu tenho um jeito fácil de resolver esse problema dele desse rapaz eu não sei quem é tá gente pelo amor de Deus mas assim vai lá arranca a suspensão dele põe um bloco de aço no lugar do carro e manda ele dar um rolê rapidinho ele vai rever minha faca na hora cara não faz sentido né sumiu né cara tá todo mundo sumindo é ó tem um nióbio ele morreu né do negócio é se ele tomou aquilo lá fatalmente ele pode ter morrido mesmo o o o o o o nióbio o Cleiton ele tem função tá ele destrói a saudabilidade mas ele tem função ele funciona pro aço em uma quantidade ínfima tá o S35VN tem nióbio acho que o Magna Cut tem nióbio algumas ligas tem nióbio tá mas não é nada absurdo você não vai colocar o o nióbio no aço vai virar o aerolito e você vai montar em cima e vai sair voando igual o Chapolin mas sim ele ele substitui o cobalto em algumas coisas tá mas não é nada assim tipo ah se não tiver nióbio se você perguntar pra mim no N eu prefiro muito mais o nitrogênio que a formação de nitrocarbonetos reduz pra caramba a promiscuidade com oxigênio né então a oxidação abaixa muito do que o nióbio tá pra mim eu acho que não compensa tanto assim não mas é um elemento de respeito o S35VN é do nióbio tá só que inclusive por exemplo muita gente gosta do S30V até hoje que é justamente a língua anterior a ela sem o nióbio então não é nada que faz milagre não é verdade o cara o cara vende a faca sem revenimento cai no chão tocava batia eu eu cara eu enquanto eu não faço o revenimento das facas eu fico eu fico tenso cara entende e o cara me vendendo facas sem revenimento cara não faz sentido o negócio desse qual o motivo ah cara na verdade é o seguinte tem muita gente que acha que o único fator de retenção de fio é a dureza eles não entendem que o microfio quebra e não é visível então eu já vi gente tem muita gente que é muito preocupada ah o 1095 a 64 HRC temperado em água cara funciona para um chefe japonês que tem uma habilidade com a lâmina absurda mas não vai funcionar com nós você dá um totó na tábua você vai perder o fio na faca entendeu mas assim quem é treinado consegue usar essas do Marcelão é verdade viu já viu um firme é o Marcelão ele ficou traumatizado ele viu uns filmes lá Pierre dos japoneses cortando o peixe com aquelas facas feitas de suspensão de carreta como assim cara eu fiquei olhando mas não pode 10 milímetros de 12 mas não pode e aí eu lembro do Berardão falando para nós que o que importa é a geometria não é verdade ajuda muito agora eu sou fã de faculdade é cara sashimi o negócio é fininho né cara não e outra não é só isso né cara você vai cortar sashimi que você tem que ter extrema precisão se você ficar alocando todos os músculos do seu braço para usar aquela lâmina você não vai dar conta rapidinho não aguenta mais mas a deba a deba para peixe grandão é uma maravilha né cara e ela é bem espessa de dorso né é porque ela tem cena é como se vai cortar a coluna inteira reta um programa de restaurante japonês restaurante japonês fazendo sushi com as lapas desse tamanho eu mando no youtube tem os vídeos os caras usando as lapas desse tamanho mas é os japoneses fazendo? não não é aqueles programas no youtube travel não sei o que lá é só japonês falando se for japonês deixa lá com os japoneses para tudo certo na verdade gente o japonês ele tem uma cultura daquele negócio de melhorar diariamente então assim não tem nada a ver com a gente o latino principalmente é muito largado a gente deu certo a gente não mexe mais e lá é o contrário lá assim deu certo hoje o que eu vou fazer amanhã para ser melhor que hoje então por isso que os caras estão num buraco que não tem nada e está evoluindo para cacete posta fotos ô Vitor posto cara posto sim eu nem sei onde está mas eu posto posso sim vou não posso esquecer vou marcar aqui para não esquecer cara mas esse negócio de titânio eu estou louco estou esperando chegar eu achei grau 7 de 0,4 milímetro porque o verde é uma cor feia o verde é uma cor feia para caralho mas se ele for bem fininho aí dá um tchan legal ah eu acho o pai é o verde cara eu sei que é só o grau 7 o grau 7 nessa espessura cara ele vai oxidar muito mais rápido acho que é por isso que ficou verde porque eu acho que se ele está no meio ali no billet ele não vai ficar verde cara ah não eu estou falando no resultado final cara eu nem comecei a mexer com o titânio eu estou acumulando titânio para os nossos testes depois eu estou em um processo provavelmente em 2024 nem que seja final 2024 vou começar canivete então eu tenho um caminho para chegar até lá entendeu e esse caminho passa pelo titânio cara cara não consigo tipo imaginar que eu vou ser obrigado a ter que usar os blocos de titânio que já vem pronto tá ligado se eu tenho necessidade de pelo menos sei lá ah eu quero fazer um mais grosso um mais fino sei lá quero poder fazer o que eu quiser tá ligado porque cara eu quero meter um bloco no meio dessa porra a hora que você começar a mexer com o titânio e você pegar um bloco de titânio cara aí eu quero ver você cortar esse negócio velho nossa senhora verdade né verdade cara o palanço tem a faca lá que corta tudo é terrível titânio é terrível terrível mas terrível assim cara de muito terrível cara mas é serrafita o que que usa tem que ser serrafita em nova e uma bela de uma serrafita cara senão não corta então eu preciso me organizar melhor para o ano que vem preciso pensar na serrafita que eu não tenho ainda esmerilhadeira não vai mesmo que perca material mas botar fogo eu não tô assistindo porra eu comprei a mais vontade ainda de fazer aos quatro anos atrás eu comprei um tarugo de titânio dessa espessura assim cara grau 5 no meio do rio cara eu gastei cinco discos de policorte da policorte grande e não consegui cortar o negócio caraca não corta porque o titânio grau 5 ele é feito para ser resistente a abrasão no mais alto nível né cara então ele simplesmente não gasta ele faz fogo começa a soltar um gás na oficina cara que fica tudo esfumaçado e não corta não corta não tem o que fazer falando esfumaçado ontem eu comecei a lixar girafa sem me ligar que tinha que fechar a janela entrou um pó de girafa queimada dentro de casa minha mãe queria me matar mas cara eu não sabia nem comecei a brincar com o titânio o titânio é assim cara se você for furar ele baixa rotação com broca afiada você fura que nem manteiga cara se você tá lixado na lixadeira lixa nova em rotação mínima você gasta ele muito fácil serra fita com serra nova você corta ele muito bem sabe agora colocou velocidade cara não funciona não faz nada patina e faz um fogo cara você não tem noção pega um pedaço de titânio aí põe na lixadeira em alta rotação pra você ver cara vai ficar branco a tua lixadeira de fogo caralho é é é extremamente incendiário cara porque ele vai fazendo aquele pó a hora que caiu uma fagulha ali pega fogo em tudo cara é terrível é e fatalmente tem sempre alguma coisa inflamável embaixo algum pó de madeira alguma coisa não mas já teve bastante caso cara de oficina incendiada por causa de titânio né puta que tem que mexer em um monte de coisa aqui agora usinagem em CNC fresadora furar na furadeira de bancada ele vai que é uma maravilha cara mesmo o grau 5 que ele é muito mais duro né ele até adquire algum tipo de tratamento térmico né principalmente de mola mesmo assim ele vai tranquilo é o titânio o titânio eu não assim eu tô acabando acabando né quase impossível acabar alguma coisa na cartelaria mas eu tô ficando um pouco mais seguro com o damasco inox pra começar pra acabar minha meu sossego de novo e começar a mexer com o titânio tá ligado o titânio ele é um maravilhoso ele é muito bonito se você faz aquela anodização thunderbolt ou light strike fica muito lindo ele é magnífico e mesmo as anodizações elétricas com as faixas fica igual né é é muito bonito é muito lindo é muito legal eu fico pensando nisso direto fico maluco pensando nessas coisas o o o o o o o o te respondendo o rick lá ela vende a 21 só acho que é de 21 se eu não me engano é o 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 só menos de um mês. Nós temos que parar, né, Marcelão? Você tá mutado, você tá mutado, irmão. Você tá mutado. Eu vou parar que eu vou voltar a lixar ali, tá? Obrigado, Gabriel. Obrigado, Marcelão. Obrigado, cara. Se cuida. Um abraço, pessoal. Falou, irmão. Bom descanso. Vamos responder aqui. Vou liberar você também, mano, que já tá tarde pra caralho. Sobre esses materiais, cara, eu já vi lá na AKS, inclusive eu fiquei seco, que na última compra eu ia comprar, só que aí eu colocava, aumentava uma pancada no frete, velho. Aí eu acabei desistindo pra experimentar. Mas se eu falar alguma coisa, vai ser besteira. Eu tenho lá chismos e não respostas, então eu não vou falar nada. Esses materiais aqui. Mas, na próxima compra, o que eu preciso é acertar um peso que seja possível comprar sem zoar muito o frete. O problema da AKS, cara, é o frete, velho. Vira e mexe aparece o CPM154 lá de 8 milímetros, tá? 8,2 milímetros, se eu não me engano. 8 e alguma coisa. É top, é top. Pra fazer essa uma aí de núcleo em encaldeamento só, é a melhor coisa do mundo. Com certeza. É, cara, tipo, você mete ali 22 camadas de cima e embaixo, 30 até. Se pichou, tá pronto. A lá proença, né? Usando o stop dos dois lados pra ficar retinho. Inclusive, mais uma que eu vou sortar aqui. Eu tô montando um esquema que no Titânio já vai dar pra gente fazer, que é forjamento por rolete, tá? Ah, que legal, cara. É uma prensa cilíndrica por rolete? Eu já consegui os cilindros. Porque assim, cara, pô, eu tô sofrendo, eu tô queimando muito a mão pra acertar, ficar acertando os usos top pra prensa descer reta, sabe? E... E pra alguns desenhos, cara, é muito importante que a linha fique reta pra conseguir acertar o desenho. Se dá uma torcida na linha, zoa, né? E o inox, cara, sei lá, eu acho mais legal com a linha retinha, sabe? É, eu acho bacana também. Mas a prensa por rolete, cara, nossa, é muito legal, cara. É muito bacana, né? É uma máquina muito interessante, cara. Então, eu consegui os roletão, mano. Consegui os roletão já. Ele não é maciço, mas ele tem, tipo, uma polegada de espessura o negócio. Caraca. Pesando pra cacete. Eu preciso ver só o projeto inteiro dessa máquina. Mas os roletão estão no jeito já. Não, show de bola. Eu preciso de outra casa, só. Vamos pegar as coisas dentro. Mas, irmão, vai descansar, cara. Vai descansar lá. O Raul, brigadão pelo convite, viu, irmão? Uma honra. Cara, eu que agradeço. Do caralho. Tá conversando com você, é sempre bom. Ainda mais bacana quando é, assim, de última hora, cara, que as coisas saem bacana, né? Tá caralho, velho. Obrigado ao mundo que assistiu a live. Raul, obrigado mais uma vez pelo convite, viu? Um abração. Um abraço, galera. Tchau, tchau, irmão.